Eu sei o que é novo, quando eu chegar na pista Ela não anda, ela estima Quando chega na festa, abraçar na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Fazer um monte de novo, só quero descansar Esmergulha também, a gente vai ser motiva Pois é o que é bonito, é o que é bonito, é o que é viva Ela está maluca, ela está curtinha Ela está maluca, ela está curtinha Ela está maluca, ela está curtinha Quando eu chegar na pista